A Prefeitura de Ribeirão Preto abriu licitação para contratar empresa especializada em limpeza urbana e gerenciamento de resíduos. A coleta seletiva suspensa há dois meses também está incluída. Especialista aponta a necessidade de fiscalizar o serviço, que não é barato. O edital foi publicado no Diário Oficial da última quarta-feira e prevê a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos no município. O valor estimado é de mais de R$ 125 milhões por um ano. A abertura das propostas é no próximo dia 27. Entre os serviços licitados estão a varrição de ruas e praças, coleta do lixo comum e retomada e ampliação da coleta seletiva. É um valor significativo que a Prefeitura abriu agora, certamente por uma questão orçamentária. Havia uma previsão orçamentária para que pudesse ser feito isso e também porque já tinha vencido o contrato anterior. O que se espera agora é que a cidade seja uma cidade limpa, que se conscientize a população, porque a gente não pode se esquecer que esse investimento também tem que ser em educação. De nada adianta você ter meios para reciclar, meios para descartar, mas você precisa conscientizar a população de como fazer esse descarte, quais os dias de recolhimento, ou seja, perdão, a educação ambiental. Desde fevereiro, Ribeirão Preto está sem coleta de lixo reciclável feita de porta em porta. Enquanto uma nova empresa não assume o serviço, os munícipes são orientados a descartarem os materiais em um dos seis ecopontos da cidade. Prejuízo para a cooperativa Mãos Dadas, que faz a triagem desses resíduos e viu o volume cair consideravelmente nesses dois meses. A gente está falando dois meses sem contrato, porque na prática, se a gente for pensar, a gente já não tem isso há muito tempo. Então, o prejuízo só vai aumentando, exatamente por isso, porque você não sabe onde descartar, você não tem meios para essa coleta seletiva e você não tem informação da administração de resolver esse problema a curto prazo. A licitação está aberta, vai se começar a fazer, mas olha o lapso temporal que isso vai ficar até que se volte a regularizar algo que já devia ser regularizado há muito tempo. Quem também espera mudanças com a licitação são os moradores do Parque das Gaivotas, na zona leste da cidade. Eles reclamam que o caminhão do lixo chega a ficar semanas sem passar pelo bairro. A gente tem a coleta três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, porém eles não estão passando todos os dias que deveriam passar, passa dias aleatórios, quando passa, e também quando passa, não passa em todas as ruas, não é o itinerário correto, fazendo com que a gente precise sair do bairro, levar o lixo até outros pontos para ser coletado. Se a gente deixa o lixo parado, os bichos que aparecem acabam abrindo o saco e a gente fica a morcer. Inclusive eu mesma já coloquei no bairro vizinho e já teve morador que anotou a placa do meu carro, pensando que a gente está fazendo isso porque quer, não é, porque não tem coleta aqui, eles não passam e tem bigato, cai bigato dentro de casa mesmo. É muito constrangedor para nós, porque a gente paga e não tem o serviço devido. Logo na entrada do bairro já existe um ponto de descarte irregular de resíduos. No canteiro da avenida principal, as lixeiras estão transbordando. E eu cheguei a conversar com um coletor de lixo em outro bairro, falei, ó, você vai passar lá no Parque das Gaivotas? Vou. Aí quando eu chegava em casa depois da escola, eu vi que o meu lixo estava na lixeira e os cachorros rasgam. Ah, é uma humilhação, né, porque a gente paga caro no imposto, paga caro de prestação de casa e a gente vive à mercê disso e na Zona Sul não é assim, né. Lá eu tenho certeza que a coleta passa regular, eu tenho certeza que tem fiscalização, eu tenho certeza que iluminação lá é ótima, enquanto a gente paga a mesma coisa que eles e não tem nenhum direito, vamos dizer assim. O professor de Direito Ambiental defende ainda a necessidade de intensificar a fiscalização do serviço para garantir que ele corresponda com o alto valor investido. Falta uma política séria ambiental e não só para Ribeirão Preto. Falta, as políticas públicas ambientais, embora a gente tenha muita legislação, elas são sempre inefetivas exatamente por isso, porque falta fiscalização, falta educação ambiental e falta interesse da administração em investir nas políticas ambientais. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria de Infraestrutura informou que a coleta de lixo está normalizada na região conforme os relatórios de rastreamento dos caminhões. Munícipes podem realizar solicitações e reclamações pelo telefone 156, repetindo, 156. Seguimos falando sobre essa situação agora no canal digital da Clube com Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Doutor, o valor estimado da licitação é de R$ 125 milhões por um período de um ano. Quando os valores são altos, quais os pontos que precisam ser efetivamente fiscalizados? Uma ótima tarde, bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Essa licitação que vai ocorrer agora no dia 27, ela trata a questão da prestação de serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos no município de Ribeirão Preto. A gente está falando de uma licitação de R$ 125 milhões, 478 mil, 732 reais e 12 centavos. Essa é a estimativa inicial da Prefeitura. Quando o valor é vultoso, como o do contrato específico, a gente precisa olhar alguns pontos centrais, principalmente os pontos onde vai se dar o pagamento para a empresa que ganhar essa licitação. Ou seja, o metro quadrado de rua que a gente vai varrer, o quilo do peso ou a tonelada que vai ser paga. Então, esses pontos são pontos centrais que precisam ser fiscalizados. Como que é pesado esse caminhão quando ele vai destinar o resíduo sólido para o aterro? Então, isso tudo precisa ser bem gerenciado e bem fiscalizado. A qualidade do serviço, doutor, é outro ponto também que precisa ser levado em consideração, né? Sim, com certeza, André. Infelizmente, quando a gente fala de administração pública, nem sempre porque se paga um valor vultoso, a gente vai ter serviço de acordo com o valor pago. O que a gente precisa é fiscalizar adequadamente e o fiscal desse contrato cobrar diurtonamente a empresa para que cumpra as cláusulas contratuais. Um ponto bem importante, André, que foi levantado pelo pessoal na reportagem é sobre a questão, ah, num determinado bairro tem coleta, no outro não tem. Isso tem que ser resolvido antes da licitação, na fase de planejamento dessa licitação, que tem que estar contemplado essa limpeza. Porque se não tiver contemplado no edital, depois não adianta a gente cobrar uma coisa que o edital não contempla. Então, o planejamento hoje numa licitação, ele é fundamental. Doutor, e é um absurdo imaginar que um bairro é inaugurado em Ribeirão e aí a gente pode até falar em, talvez, falta de planejamento, porque o bairro é inaugurado, mas não recebe a coleta de lixo. É, de fato, um absurdo, porque esse morador paga o imposto. Sim, é exatamente essa questão da integração das políticas públicas que a gente precisa no município. Às vezes, o setor que fez o bairro novo, que cuidou da autorização para a implementação do bairro novo, sequer comunica o setor de limpeza urbana. Então, não se tem uma comunicação adequada entre as diversas secretarias ou setores da prefeitura. E a gente acaba ocorrendo, como no caso retratado na reportagem, que você tem um bairro novo sem ser incluído num serviço de coleta de lixo, por exemplo. Então, é importante que as políticas públicas sejam integradas e que se tenha, sempre que se tenha um novo planejamento, todas as áreas pensem no impacto para a sua secretaria ou para o seu setor, para poder sanar o problema. Porque o próprio cidadão, que é o último recebedor da política pública, o que interessa para ele é ter um serviço págico de uma maneira proporcional ao valor de seus impostos. Não que a gente possa atrelar isso juridicamente. Mas essa é a expectativa do cidadão. Agora, o que esperar, doutor, desses vereadores, vereadores que aprovaram o aumento dos seus vencimentos a partir da próxima legislatura, vereadores que autorizaram um repasse milionário ao consórcio pró-urbano. O que esperar desses parlamentares diante de um contrato tão alto, milionário como esse? O poder legislativo é um poder importantíssimo na sociedade como um todo e na brasileira especificamente. O que a gente precisa do poder legislativo municipal? A maior função que ele tem, a Constituição, ela deixa um pouco o poder de legislação para o poder legislativo municipal. A principal função que ele tem é o papel de fiscalização. Se ele fizer uma fiscalização adequada dos contratos públicos, uma fiscalização adequada do que ocorre no poder executivo, a gente tem uma melhora significativa dos serviços municipais e um impacto positivo nas políticas públicas. Então, o que a gente espera é que seja cumprido esse papel que a Constituição estabelece, dele fiscalizar adequadamente o poder público. O que ele precisa para isso? Ter tecnologia adequada, ter recurso adequado para fazer isso. Não basta ficar devolvendo só recurso ano a ano. Precisa ter um corpo técnico adequado e, no caso específico, de contratação, até mesmo de peritos específicos, para poder realmente fiscalizar o contrato e não ser uma fiscalização que a gente chama de pró-forma. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Ótima semana. André, eu que agradeço imensamente. Uma ótima semana a todos. Até a próxima, doutor. Agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube.